Olá, você de casa, seja bem-vindo. A nossa entrevistada do dia hoje é a doutora Thais Duarte, delegada de junta da Delegacia de Polícia Civil do município de Cidrolândia. Na última segunda-feira nós tivemos uma tragédia e isso despertou nas pessoas essa preocupação com relação à violência doméstica. Uma jovem de 17 anos, Jennifer, foi assassinada no último dia 29 de março de forma brutal. E a delegada eventualmente aborda este tema neste bate-papo, entre outros assuntos envolvendo a violência doméstica. Delegada, em primeiro lugar, um prazer, uma satisfação recebê-la aqui. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema tão em voga atualmente e que é necessário que a gente fale. Todos os dias a gente vê notícias de mulheres sendo agredidas, de mulheres sendo assassinadas por seus companheiros. E é tão importante que a gente fale sobre esse tema para que as mulheres se sintam à vontade de buscar a delegacia para denunciar essas agressões que vêm sofrendo para que não cheguem ao crime fatal, à morte. O caso da Jennifer chocou a cidade de Cidrolândia? Sim, o caso da Jennifer, desde o momento que chegamos em Cidrolândia, julho de 2018, foi o caso mais bárbaro que nós presenciamos aqui. Uma jovem de 17 anos, brutalmente assassinada pelo namorado. Ela foi estrangulada e depois enforcada por ele. Ele narrou para a gente como ocorreu o crime. E por motivo de ciúme, ele narrou que eles tiveram uma discussão na sexta-feira, estavam em um bar e ele narrou que ele discutiu com ela porque ela estava dançando de saia. Após essa discussão, a Jennifer foi para outro bar e ele foi atrás dela. Quando ele chegou atrás dela nesse bar, ela estava conversando com um amigo. Perguntei para ele se ele conhecia esse amigo, ele disse que não, que nunca tinha visto. E quando ele conta isso, ele conta ainda com um tom de raiva pelo fato. E após essa discussão, ele disse que foram para casa. Em casa, ele disse que a Jennifer, durante a discussão, foi para cima dele com um cabo de vassoura e depois tentou acertar ele com uma faca. Então, como ele disse que não aceitava apanhar de mulher, ele foi para cima dela e tentou esganar ela com as mãos. E vendo que não estava conseguindo matar, ele pegou um cabo de carregador de celular e apertou no pescoço dela. Esse cabo de carregador arrebentou. Ele disse que pegou o primeiro objeto que viu no chão, que era uma colheira de cachorro, e terminou. E só parou quando viu que ela tinha morrido. Ele narrou tudo isso para a gente com riqueza de detalhes e com uma frieza. Nenhuma lágrima foi vista, nenhuma emoção. Com a narrativa dele durante o interrogatório. Após ele matar a Jennifer, na madrugada de sexta para sábado, ele matou no chão do quarto. Ele ainda dormiu nesse quarto, na cama. No dia seguinte, ele acordou e foi para a outra escola, normalmente. E desde então, ele não tinha voltado à residência. Na segunda-feira pela manhã, ele foi à residência, trocou de roupa e foi trabalhar. A vizinha, sentindo aquele odor muito forte, foi no trabalho dele e perguntou para ele se tem alguma coisa podre dentro da sua casa, está fedendo muito. Ele falou que foi o cachorro que tomou veneno e está morto lá dentro. Mas eu vou dar um jeito. Depois disso, ele foi à residência, cobriu a Jennifer, o corpo dela, com um cobertor e saiu novamente. A vizinha, estranhando aquele cheiro e estranhando que não estava vendo a Jennifer, ligou para a polícia militar. A polícia militar compareceu ao local e constatou o corpo da vítima no chão do quarto. Ou seja, um motivo fútil, por assim dizer. Um motivo banal é uma posse que você vê que ele sentia pela namorada, por ela estar dançando de saia, para ele isso era um grande problema, e depois estar conversando com um amigo. Para ele, pareciam coisas inadmissíveis. Um motivo repugnante, um caso típico de feminicídio, ele matou a namorada pela condição dela do sexo feminino, por ele achar que tinha um poder, uma propriedade sobre aquela namorada. Doutora, esse caso de alguma forma despertou na sociedade, no modo geral, essa questão envolvendo a violência doméstica. E, principalmente, trazendo para as mulheres a importância de elas relatarem qualquer tipo de violência sofrida pelo seu companheiro. A Jennifer me parece que, apesar de um histórico ter sofrido isso antes, obviamente, da morte, ela não procurou a polícia. Sim, tomamos conhecimento, a partir da oitiva de algumas testemunhas, de que a Jennifer já vinha sendo agredida por esse companheiro anteriormente, porém, ela nunca registrou nenhum boletim de ocorrência contra esse namorado. Parece que a Jennifer estava indo trabalhar, apesar das altas temperaturas, de casaco para esconder possíveis lesões. Esse namorado parece que ia ao trabalho dela para acompanhar, para ver se, verificar se ela realmente estava lá. Então, parece que ela já vinha sofrendo esse tipo de agressão, esse tipo de controle, mas não procurou a polícia. Após o ocorrido, a gente já notou que algumas pessoas, tomando conhecimento de agressões, vão lá na delegacia para noticiar os fatos. E isso que é importante, porque a lesão corporal, contra a mulher, virou um crime de ação penal pública incondicionada. Então, não precisa que a vítima queira denunciar aquele agressor. Essa semana, uma mãe já foi lá falar, a minha filha vem sendo agredida pelo namorado, mas ela não quer denunciar ele. Ela diz que gosta dele e não quer denunciar, mas eu quero denunciar. Então, a partir do momento que essa mãe vai lá, a gente vai ouvir essa filha, vai ouvir esse namorado, vai ouvir outras testemunhas. Então, em que pese a filha não querer denunciar o agressor, se outra pessoa vier denunciar esse agressor, a gente vai instaurar um inquérito policial e mandar para o Ministério Público. No caso envolvendo a Jennifer, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva? Sim. O assassinato ocorreu na madrugada de sexta para sábado. Nós só ficamos sabendo do crime na segunda-feira. Então, o flagrante do feminicídio já não caberia mais. Entretanto, havia também a ocultação de cadáver, por ele ter coberto aquele corpo, ele queria esconder aquele corpo de alguma forma, que é um crime permanente e permitiu a prisão dele em flagrante. Na data de ontem, ele foi apresentado na audiência de custódia e o juiz converteu essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, agora ele vai responder preso durante todo o processo até que venha a sentença. Doutora, voltando a falar a respeito da violência doméstica, é comum, às vezes, quando a mulher sofre a violência doméstica, ela também sofre ameaça por parte do parceiro, do tipo, se você me denunciar qualquer coisa nesse sentido. Ocorre muitos casos. Sim, é bastante comum. A mulher vai lá, ela narra algum tipo de violência que ela tenha sofrido, não só física, psicológica ou qualquer outra violência, e ela fala, ele disse que se eu procurasse a polícia, ele ia me matar. Então, assim, na mesma hora, a gente faz o boletim de ocorrência, a gente pede uma medida protetiva para essa mulher, para que esse agressor não possa se aproximar dessa mulher a uma determinada distância, não possa entrar em contato com ela ou com qualquer parente dela. Caso ele descumpra essa medida protetiva, ele já vai preso em flagrante. Há casos também da mulher agredida procura a delegacia enfim, as forças policiais tomam as medidas cabíveis e depois vem o arrependimento. Sim, o arrependimento também, infelizmente, é muito comum por parte das vítimas. Algumas acreditam que o agressor vai mudar, algumas por medo de dar prosseguimento àquilo, porque ele é pai do filho dela e ela não quer ver o pai do filho dela preso ou processado. Dependendo do crime, a vítima consegue se arrepender, se retratar da representação. Entretanto, se for um crime de lesão corporal, por exemplo, não há possibilidade da vítima se retratar. Então, a gente instaura o inquérito, colhe todos os elementos de informação que temos e mandamos para o Ministério Público. Se o Ministério Público tiver elementos suficientes, ele vai oferecer a denúncia, ainda que essa vítima se arrependa do registro de ocorrência. Qual a orientação, delegada, para as mulheres que estão acompanhando este bate-papo e, de repente, tenha sofrido isso no seio familiar? A minha orientação principal é, se você foi agredida, se você foi ameaçada, se você sofre algum tipo de violência psicológica em que esse homem te xinga, te maltrata, procure uma delegacia, tenha coragem de expor o seu problema, porque é muito importante que a gente evite que chegue nesse caso no homicídio, de fato. E a lei está do lado da mulher. Existe a Lei Maria da Penha, que vai dar uma série de direitos, uma série de medidas protetivas que vão afastar esse agressor da mulher. E, se ele ainda não agrediu, se ele ainda não ameaçou, preste atenção no comportamento dele, quando ele tem muito ciúme, quando ele quer controlar a sua roupa, controlar com quem você fala, porque daí é o início, geralmente esse é o início. Depois ele começa a ameaça, o xingamento, a lesão e depois, infelizmente, a morte. Doutora, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Desejo para a senhora um excelente trabalho. Aliás, desde que a senhora assumiu a delegacia, principalmente no cartório de violência doméstica, enfim, a gente tem observado o trabalho que a delegacia de polícia tem ofertado, por assim dizer, a sociedade de Cidrolândia e os resultados têm sido muito rapidamente solucionados. Agradeço o bate-papo e os microfones às suas considerações. A minha vinda para Cidrolândia foi exatamente, especificamente, para atender os casos de violência doméstica, porque a cidade tinha realmente um número elevado de boletins de ocorrência. A gente tem tido um resultado positivo na redução do número de crimes, mas o que a gente gostaria mesmo era a erradicação desses crimes. Infelizmente, é um crime que não está restrito ao município de Cidrolândia. A gente vê diariamente notícias por todo o país de crimes bárbaros contra as mulheres, mas a gente continua na luta e as mulheres que se sintam ameaçadas, que se sintam, de alguma forma, agredidas pelo companheiro podem procurar a delegacia. Nós estamos sempre de portas abertas e devem procurar a delegacia para evitar fins trágicos como esse.